Fala galera, é com um soft na área trazendo pra vocês mais um Vida Veloz, é isso mesmo Eu troquei o nome do título, mas vocês não se preocupam com esse nome, que é o mesmo Vida Veloz, beleza? Galera, quem tá participando aqui é uma galerinha muito boa No final do vídeo todo mundo vai dar salve, então bora pro vídeo e é nóis! Novinha Fala aí, mané No, mano, que bom que você entendeu a minha situação, mais ou menos, o que tá acontecendo Fala aí, mano Vou trocar uma ideia com você, federal, do que eu tô te falando, beleza? Aquele esquema aqui novinha Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado Ah, é, vai lá, vai lá Mas então, o que que tá acontecendo mesmo? Meio que você falou meio por cima, eu tô... Tô meio desconfiada, mano, eu não conheço você, eu não sei quem você é, tá ligado? Conheço seu amigo que veio aqui, mano, mas... Você eu não conheço não, cara, você pode estar querendo roubar minha biqueira, querendo roubar minhas coisas aqui, tá ligado? E aqui o negócio é diferente, aqui o negócio não é... Não é assim não, chegou, pediu ajuda não, cara Aqui você tem que falar, mandar real, tá ligado? Entendi Ô, novinha, o negócio é o seguinte, mano É... Eu não sou da quebrada, tá ligado? Você sabe, eu nem nunca passei por aqui Só que o pessoal fala muito de você lá na quebrada, lá na cidade, tá ligado? E tipo assim, eu precisava da ajuda de alguém Eu acho que é um cara que você tem rincha Eu tenho certeza que você deve ter rincha com ele É o dono da Deloche, sabe quem que é? Ah, tô ligado que ele... Ah, não, pode deixar, mano Você quer passar ele pra ser o tipo de palmas do chão? Não é fácil, mano, aqui, ó Ó, olha só Vou pegar ele, cara Eu tô falando... Ele tá me ameaçando direto, tá ligado? A treta nem era a minha E o cara tá falando que eu não posso andar na cidade Que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo O cara parou esses dias aí, eu lá de moto lá Tem que ver, o cara parou de moto lá Botou maior pressão, falou que era pra me sair fora da cidade E não é assim que a banda toca, tá ligado, novinha? Ah, claro que não, mano Aqui, ele sabe muito bem, cara Que lá não é lugar dele, tá ligado? Eu já falei pra ele, pra ele sair da cidade Mas ele não quis sair Se ele vir pra cá, ele sabe que ele vai morrer Mas tem problema não A gente vai lá, mete bala nele Pois é Mata ele de uma vez, que se miserável aí Ele já tá enchendo o saco já Tá chato Ó, eu já vou te adiantando então Eu vou, eu vou marcar um, vamos marcar um emboscado Não sei o que a gente vai fazer não Mas a gente tem que acabar com isso, tá ligado? Porque ele tá ameaçando minha oficina Aí, detalhe Se você precisar de alguma coisa relacionada a oficina Relacionada a peça de moto, de carro Eu mexo com tudo isso, beleza? Eu vou tá te fortalecendo também Se você tá me fortalecendo, eu vou te fortalecer também Demorou? Demorou, mano Aí, aproveita e já conserta os pneus da sua moto lá, mano Tá ligado? Quem vai consertar é você, caralho Fica na boa aí Fica na sua aí Fica na sua aí Vai, vai andando Vai andando Entendeu? Porque, tipo assim É Novo, muito bacana o que você tá fazendo comigo, véi De boa mesmo Eu tô Eu tô Eu sou cidadão, entendeu? Honesto Não faço nada de errado Já fiz Já fui Muito vida louca, tá ligado? Mas eu Eu tô de boa Eu tô só querendo trampar mesmo Fazer minha parada lá Daquele modelo Entendeu? E o cara toda hora que me tromba na rua Tá querendo viajar em mim Tô cansado de sujar, véi De boa mesmo Não, não De boa, mano De boa Só você marcar aí, tá ligado? Você me passa aí um radinho aí no WhatsApp aí E a gente já se encontra e já mete bala nesse mané aí Não, demorou Vacilão morre cedo, tá ligado? Nossa, só fortalece, véi Só fortalece mesmo Ó, fechou então Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou pegar seu bumba, beleza? Toda vez que eu precisar Toda vez Se eu precisar lá Eu vou já te dar um toque Eu acho que vai aparecer lá essa semana ainda E nós já vai marcar uma emboscada Que de lá ele não sai vivo mais não Demorou? Demorou, mano Beleza Só se eu chamar a gente aí Que a gente vai, cara Só quer firmeza Quer fechar Fechou então Fechou aqui pra gente Tá de boa, mano Demorou Eu vou sair aqui então Que eu tenho um negócio pra resolver ainda Beleza? Mas qualquer coisa Tem que pegar aí também Se eu precisar Você me liga, beleza? Beleza, beleza Eu acho que seu amigo foi embora Foi embora, né, coixinha? Você tava falando lá? É, foi embora Meteu o pé, mano Meteu o pé, mano Nossa Meteu o pé Ah, tá normal Não conhece a bagulha O cara mete o pé mesmo, mano Mas eu já conhecia já, mano Já veio aqui umas vezes Só que ele nunca entrou aqui não, mano Acho que ele deve ter ficado Meio com medinho Ficar lá embaixo Nesse início, mano Obrigado, mano Vai, eu vou levar o selo, hein Valeu, valeu Falou, mano Falou aí Valeu, valeu, valeu Obrigadão mesmo, viu, novinha De boa, mano Precisa achar o seu mar, hein Tamo junto Então vou chegar ali, viu Com Deus Obrigadão, hein Beleza, mano De boa Falou aí Falou Nossa, mano Eita, velho Eu tenho que ligar lá pra mina, mano Ainda Mano, como é que eu vou ter que pedir um Uber, velho Não, mas é que nem rede no telefone Dá, mano Que viagem Olha aí, mano Essa Opa Quem que é esse aí? Ô, seu Michael Surpresa, rapaz Tadeu, mano Entra aí, cara Boa carona Nossa, mano Foi por Deus que você veio aqui, mano De boa mesmo Tranquilo, meu rapaz Boa demais Graças a Deus, velho Tava aqui sem saber como é que eu ia embora Você tá indo pra cidade? Tô doido Sim, seu Michael Nossa, me der essa moral aí Você sabe onde é Você sabe que eu tenho oficina, não sabe? Sei, seu Michael Fiquei sabendo, sim Pois é Se puder levar eu pra lá Eu agradeceria, mano Ô, rapaz Pra já A gente trabalha aqui na base da gentileza Aí sim Ô, tô gostando demais da casa que você me vendeu, viu, mano É Tá gostando? Tá Sua família já tá lá? Já tá morando já? Família, rapaz Sou eu sozinho Eu tô querendo uma doninha, sabe? Certo Mas tá difícil achar uma dona, rapaz Tá complicado Tá complicado E você, Silvão? Tem dona? Olha só Eu tô solteiro também, rapaz Hoje em dia, mulher Hoje em dia é complicado, né? O que O melhorzinho pra você é a Lamborghini, né? Tipo É Mulher só tira dinheiro da gente, né, rapaz? A gente já ganha tão pouco E a Lamborghini já E a Lamborghini arranca pouco, né? Tipo assim, gasolina Cara, cara demais, Samai Cara demais Tem que vender muita casa aí pra Pra conseguir sustentar tudo aí Olha, eu Eu tô escutando que ela tá dando uma engasgadinha A impressão minha Ela tá com problema, Samai Realmente ela tá com muito problema aí Eu comprei ela tem duas semanas E eu já tô sentindo que ela não tá aguentando Tem algum problema nela Inclusive Eu tava até O rapaz me comentou que Que você O meu cliente, né, no caso Tinha mesmo Uma oficina E eu tava tentando até Entrar em contato com o senhor Mas Coincidência do destino, né, rapaz? Que benção, rapaz Nó Então Então toca pra lá Então toca pra lá Que nós vamos Nós vamos resolver isso aí pro senhor Beleza? Beleza, Samai Isso aí, mano Pode entrar aí Pode entrar aí Pode entrar Pode Isso Aí Pode parar ela aí Você consegue abrir o capu dela aí pra mim? Não, não Não abre o capu não O motor é atrás Eu vou ter que dar um outro jeito aqui Ô, Silvão Brigadão, mano Você quer que alguém leve você em casa Ou você tem um chofé aí Alguma coisa Eu tenho Eu chamo o Uber Pode ficar tranquilo Tá Aí você pode deixar aqui Que eu vou fazer a revisão nela, beleza? Beleza, meu patrão Vou fazer a revisão nela E qualquer coisa Eu já te falo quantos mil vai ficar Como você vedeu a casa pra mim Por dois milhão e meio Pode ficar que não vai ficar menos de um milhão não Beleza Se eu puder comprar uma gentileza aí Eu fico agradecido, seu Michael Beleza, mano Tamo junto Mas como é que era o seu nome todo mesmo? Seu nome é Silvão Tadeu Silvio Tadeu Ah, tá Tem gente que me chama de Tadeu, Silvão Pode me chamar de Silvão Ah, então beleza A gente é muito amigo já mesmo É, fechou, Silvão Tamo junto então Pode deixar Beleza? Beleza, seu Michael Brigadão, viu? Eu gostei, viu? Eu gostei da sua oficina Muito bonita Falou, valeu Valeu, seu Michael Falou Uai, mano Compadre Washington não tá aqui Tem alguém aí? Ih, rapaz Como é que você tá? Tá sumido Ô, mano Esqueci foi seu nome, rapaz É, Eucrides, rapaz Eucrides É Eucrides Como é que tá aí, mano? Que pé de cabra é esse que você tá na... Rapaz O que é que você arrumou aqui, mano? Eu, eu que eu tava abri o capô do carro aqui Não queria abrir, tava emperrado Sabe como é? Aí eu peguei o pé de cabra Abri rapidinho Meu Deus do céu É... Ó, isso aqui já tava já, ó Esse farol já tava Já tava Mas tá botou pra funcionar, pelo menos? Tá funcionando Ó, liga aí pra você ver Deixa eu ver Calma aí que sai da frente aqui Meu Deus é meio doido É... Funcionando tá Ih, rapaz Mas aqui Você não pode ficar... Você não pode abrir esses... Ó, mano Voltou ao normal Aqui Mas você não pode abrir desse jeito aí não, rapaz Ih, rapaz É... Eu só fui treinado assim Sabe como é? Não Então você pode treinar Se você quiser o emprego Você pode ficar destreinado nisso aí Ah, então me ensina do jeito... Do jeito... Do jeito... Eita porra Do jeito melhor Tá, eu vou te ensinar Olha só Já tá ficando tarde Tá de noite já Eu vou ter que ir embora pra casa Você também pode ir Ó, você tá a pé, né? Tô a pé, rapaz Tô... Tô querendo algum veículo aí Pra poder ir pra casa Pagar passagem de ônibus é caro pra caralho Sabe como é? Sim Três e cinquenta passagens Então... Eu vou fazer o seguinte Como o ponto de ônibus é um pouco longe daqui Eu vou deixar você lá no ponto de ônibus E vou embora pra casa Mas amanhã eu vou arrumar um jeito de arrumar Alguma coisa pra você Ah, beleza, cara Fico satisfeito Tá, então vambora Entra... Eu vou com a Lamborghini do Silvão mesmo Porque aí é bom que amanhã eu já trago ela de volta Ih, rapaz Que máquina, hein? É, rapaz Deixou aí pra arrumar Mas essa daqui você não vai meter a mão, não Ah, é fecha sozinha, né? Fecha Essa daqui... Essa daqui você não vai meter a mão, não, tá? Por que não? Não, você tá doido Você abriu um Del Rey com o pé de cabo Imagina o que você vai fazer com isso aqui Vai abrir igual lata de sardinha Não Não, eu vou cortar esse sinal aqui, mano Que já tá de noite, tá entendendo? E eu quero ver o que vai acontecer Aí, ó, o pão de ônibus... Aqui, ó, o busão Ó o busão aí, ó Eu vou parar na frente ainda pra você pegar, ó Eita, mano Eu bati no golzinho Desce aí, desce aí Aí, ó Valeu, valeu Calma aí, boto Falou Nossa, mano Eu bati a... Eu bati ainda o negócio aqui Meu Deus do céu É, mano Amanhã eu vou tomar um café com a mina Nossa senhora Tô nem acreditando, velho Mano, eu não sei nem onde é que foi parar a minha XJ Pra falar nisso Eu acho que ela deve estar lá na garagem Sei não, hein Eu larguei ela no meio da rua Mas, ó, velho Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou No encontro com esse Com essa Lamborghini, mano De boa Você acha que ela vai pirar, gente? Sei não, hein Tô muito feliz, velho Vai dar tudo certo Vou chegar em casa aqui agora Eu vou dar uma ligada nela Pra ver se tá confirmado É, mano Tô chegando em casa aqui já Nossa senhora, velho Essa bichanda é demais, mano Você tá doido Vou guardar ela até aqui embaixo Aqui Porque ali tá lotado Tem um golzinho, né, mano Aí, ó Nossa, velho Que linda, mano Olha Que show, velho Ó Dorme com Deus Viu, minha filha Vamos entrar aqui É, gente Meu barraquinho Tô morando sozinho Ó Tirar logo os tênis aqui mesmo Fazer o que a vida Sentar aqui, mano Vou trocar ideia aqui Pra saber Peraí O que que eu falo, gente O que que eu falo Será, hein, velho Eu vou ligar Eu vou ligar Tá chamando Alô Amanda Oi Boa noite, minha querida É o Michael que tá falando Joy Oi, Michael Boa noite Tudo bem Joy Eu tô te ligando Só pra saber Se tá de pé mesmo Nosso café amanhã Claro Tá sim Tá sim Ai, que ótimo Eu vou buscar você aí Ou você vem aqui Não, eu te busco Eu te busco Tá bom Ah, tá bom Então Você me passa o endereço aí Pelo WhatsApp Que eu te busco Tá bom Pode deixar Assim Tá bom Boa noite pra você Viu Dá um com Deus Você também Tchau Tchau Eita, caralho Eu tô Eu fico todo Todo, ó, gente Então, mano Eu vou dormir, galera Porque amanhã é dia Tá ligado Amanhã é dia Ai Tamo junto Deixa eu ir pra cama Um abração É isso aí, galera A gente vai terminando aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse Desse Último episódio De Vida Veloz, né Vida Real Eu não sei ainda Qual vai ser o nome Quem participou aqui Foi a Kani Foi o Madruga O The King E o Silvão, mano Manda um salve, rapaziada Salve, galera Salve, salve É isso aí Salve, salve, galera Ó, galera Lembrando que a Kani Faz vida real Faz vida do crime também O Madruga faz vida de pobre O Silvão faz vida de pedreiro Né Silvão do crime É, o The King faz vida de um travesti Então já cola lá, meu irmão Já cola no canal da galera toda lá E já deixa aquele like maroto Beleza? Um abração pra quem fica aí Falou!